Milhares de desalojados passaram em tendas a primeira noite após o terremoto da madrugada de quarta-feira no centro de Itália. Quase 5 mil camas foram improvisadas pela Proteção Civil Italiana. Um dos sobreviventes na localidade de Arcata del Trento, Silvano, conta-nos a ter vivido muitos terremotos ao longo dos anos. Há um em cada 7 ou 8 anos, diz, mas como este, Silvano nunca tinha visto. Foi longo e violento, conta-nos. Nunca tinha provocado mortos, desta vez. Silvano não sabe quantas pessoas morreram. Outro sobrevivente de Arcata del Trento, Arturo Onesi, recorda que o terremoto foi prolongado e que provocou muito medo. Apesar dos abrigos disponibilizados pelas autoridades nas zonas mais afetadas, muitas foram as pessoas a abrigarem-se em casas de familiares ou amigos. Houve também famílias inteiras a passar esta primeira noite após o sismo a dormir nos carros. Mesmo muitos daqueles cujas casas ficaram de pé têm medo de voltar por causa das réplicas. Tchau.